Filha, você tava linda lá na TV. Ih, começou. Começou a puxar o saco da Cristiana de novo, né? Não, não, não tô puxando o saco de ninguém, não. Você tava linda mesmo lá na TV. Ainda conseguiu ajudar o tal do Beto. Parabéns, filha. Só espero que o pai dele cumpra a promessa que fez, né? E, Cristiana, como é que anda a fisioterapia? Ai, pai, tá ótima. O Heraldo disse que daqui a pouco eu volto a patinar. Aí tem que ver se vai dar tempo de eu ficar pronta, né? Assim, preparada. Não, vai dar tempo, sim, vai dar tempo. Claro que vai. Não, claro que vai dar tempo, né? A Cristiana sempre consegue tudo que ela quer. É uma sortuda mesmo. Não, não, não. Sortuda não. Sua irmã consegue as coisas que ela quer porque ela é determinada, porque leva as coisas a sério. Sorte ajuda, mas não é tudo na vida, não. E, filha, me diz outra coisa. E como é que tá o namoro? Tudo bem. Tá tudo bem. O Victor tá chegando aí depois da janta. Uhum. Vamos dar de assunto? Não tem outra coisa pra falar? Hum, no feriado. Vamos viajar no feriado? Ah, sei lá, Nanda. É, pode ser, mas só com nota boa das duas. Se tiver nota vermelha, ninguém viaja pra lugar nenhum. Rapaz, tá? A gente vai tirar nota boa. Relaxa. Vamos viajar no feriado? Diz que vamos, diz que vamos, diz que vamos. Ah, vamos ver. Espera aí. Esqueci de pegar um negócio no quintal. Vem, vem, ciumenta, coisa linda. Vem. Vamos lá, me ajuda a pegá-la. Chove, ó. Oi, Rita. Oi, Rita. Tudo bem? Tudo. É, diz aí, como é que estão as coisas? A escola e tal? As notas estão boas? Qual que mole é esse, Bima? O que houve? Nada. Nada, pô. Só quero conversar. A gente não pode conversar? Conversar? Conversar pra quê? Por que você quer conversar com a garota mais sem graça no colégio? E qual o problema, Rita, da gente conversar? Bima, eu conheço você. Você fica com todas as minas maravilhosas, lindas e magras. Pra quê que você vai querer ficar comigo? Feia, gorda, sem graça. Pra quê? O que é isso, Rita? Você não é nada disso, não. Ah, Bima, então tá bom. Então eu sou super magra, super bonita, né? Perfeita. Não, também não. Bima, então faz o seguinte, vai procurar seus modeletes e me deixa em paz, cara. Ele já teve esse conversar antes, que saco. Bima, Bima, não acredita que você tá querendo ficar com a Rita, cara. Você tá afim da Rita? Amor, eu tava pensando... Em quê? Ó, esse feriado que tá chegando a gente faz dois meses de namoro. A gente podia, sei lá, viajar pra comemorar. O que que você acha? Viajar? E tu, mas pra onde? Ai, tô tão dura. Pô, eu também tô duro, Cris. Mas, sei lá, a gente podia acampar num lugar bacana, cara. Acampar é tão barato. Assim, é... só nós dois? É. Eu tenho um amigo que tem uma barraca irada, cara. Eu posso ligar pra ele e pedir emprestada. O que que você acha? Ah, sei lá. Ó, eu conheço um camping que é do lado de um parque nacional. E é super romântico, ó. Sei lá, a gente podia dar uma esquentada no nosso relacionamento. O que que você acha? Esquentada no nosso relacionamento? Como assim? Pô, amor. Você namorando há quase dois meses. Você não acha que tá na hora da gente... Sei lá, namorar de verdade. Você tá querendo dizer da gente transar, é isso? Não. Isso se você quiser, é claro. Mas por quê? Não tá querendo transar comigo, não? Não, claro que não. Não, não é isso. É que eu só fiquei surpresa. Mas você não acha que já tá na hora? Ai, não sei, Victor. Mas você sabe que eu sou virgem, sabe? Não sei, amor. Então... Mas você também sabe que amar ser o primeiro. Não tem nada a ver com você. Eu sou eu, eu... Não sei se é a hora certa, sabe? Não sei se eu tô preparada. Não tem muita prática nessas coisas de namoro. Amor, amor, não tem problema. A gente vai pra curtir. Se rolar o clima, a gente transa. Se não, a gente só curte. E aí? Posso ligar pro meu amigo? Tá. Tá bom. Essa viagem vai ser irada, cara. Vai ser inesquecível. E aí? E aí?